Nessa aula eu vou fazer as próximas duas tarefas, que são criar o index.php com o autoload e iniciando a sessão e também criar um roteamento simples. Então aqui no index.php eu vou tirar isso aqui, claro que eu não preciso mais disso aqui, e vou importar o autoload, o autoload do Composer. Então eu venho aqui e coloco o require, e eu tenho que voltar no nível, pegar do vendor, pegar o autoload.php. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior. E agora, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar a sessão, aqui eu vou iniciar a sessão, porque eu vou ter que fazer um sistema de login simples também. Então eu venho aqui em cima e coloco o session starts. Certo, deixa eu só abrir agora no navegador, só para ver se vai dar algum tipo de erro aqui no index.php. Beleza, não deu erro nenhum. Agora eu vou criar um sistema de roteamento simples. Deixa eu só voltar aqui. Então criar o index.php com o autoload e iniciando a sessão. Feito, criar um sistema de roteamento simples. Então eu vou criar aqui dentro, aqui dentro de framework, dentro de classes, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar router, router.php. Deixa eu só iniciar aqui o php. E vou agora aqui, dentro de routes, criar um arquivo com as rotas. Então vai ser routes.php. E eu vou criar aqui o seguinte. Eu vou colocar um return, eu vou retornar um array. E esse array, ele vai ter, a princípio, dois índices, que é o get, o get e também o post. O get vai ser um array e o post também vai ser um array. E nesse get, eu vou colocar as rotas para trabalhar com o tipo de aquisição get. Que são, quando eu estiver na página inicial, na raiz do meu projeto, eu quero chamar o homecontroller, o index do homecontroller. Esse daqui é o controller e esse daqui é o método do controller, que eu vou chamar. E vou, por enquanto eu vou criar somente esse. Não vou criar mais nenhum não, vai ser somente esse. Agora, esse routes.php, eu vou ter que chamar ele aqui nesse router, nesse router.php. Então eu vou criar o namespace classRouter. E eu vou criar private, no tipo string, vai ser o pet. E esse aqui vai ser o request. Porque para eu encontrar a rota que eu quero, eu vou ter que trabalhar com o pet e vou ter que trabalhar com o request. O que é o pet e o que é o request? Eu venho aqui no index.php, porque é mais fácil de testar aqui. Eu vou colocar o vardump na superglobal server. Agora volto aqui no navegador. Veja que tem isso daqui. Deixa eu só dar um zoom menor aqui. Tem o seguinte. Tem esse request, o ri e tem o request method. Então esse request, o ri, é o pet e o request method vai ser isso daqui. Vai ser o request. Então o pet vai ser o request, o ri e o request method vai ser o request. Esse request, o ri, o que ele é? Isso daqui é a url. Se eu colocar depois aqui, por exemplo, produtos. Isso daqui, o que vem logo depois da url, isso daqui é a uri. Então se eu colocar product barra, sei lá, teste barra, alguma coisa. Isso daqui é a uri. E eu pego isso com isso daqui. Com esse request uri. Então o request uri vai pegar isso daqui. E tem o request method, que é o get e também tem o post. Então veja que aqui, na hora que eu criei as minhas rotas, eu criei aqui com o índice get e com o índice post. Justamente para eu saber se eu estou utilizando o tipo de requisição get ou post. Agora, deixa eu só tirar isso aqui. Sabendo disso, eu vou criar aqui dentro de helpers. Eu vou criar um novo arquivo chamado helpers. Helpers.hp. E aqui eu vou criar várias funções de ajuda. A primeira vai ser function.pet. E vai ser function.request. Eu poderia muito bem trabalhar diretamente com esse request uri e com request method. Mas eu acho que fica muito mais amigável trabalhar dessa maneira. Eu venho aqui e coloco o return, vai ser server, request, request, esse aqui vai ser a uri. E esse aqui de baixo vai ser o request method. E o request method, eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu estou pensando em vir aqui no routes e colocar isso aqui minúsculo. Colocar o get minúsculo e colocar o post minúsculo. Eu posso vir aqui no helper e colocar isso aqui, str to lower. Beleza. Agora, isso aqui. O tipo de requisição agora vai vir minúsculo. E eu posso comparar agora com esse get e com esse post. Voltando aqui no router.hp, eu vou criar um método privado, private function. Eu vou verificar se a rota foi encontrada, route found. E também vou criar um outro método, private function, que vai ser controller found. Eu vou verificar se o controller foi encontrado. Por enquanto, eu vou trabalhar somente com esses dois métodos. Depois eu crio o outro. E nesse route found, eu vou colocar... Não, eu vou ter que criar mais um método sim. O outro método que vai ser para executar a rota. Vai ser public function. Esse daqui tem que ser público, porque eu vou utilizar esse método para executar as rotas. Vai ser execute. E nesse execute, eu vou passar as rotas aqui para o execute. Perfeito. Agora, eu venho no index.php e vou colocar aqui embaixo o seguinte. Vai ser router. Ou router execute. Alguma coisa assim. Esse aqui vai ser executado na hora que entrar na página inicial. Por exemplo, aqui. Você viu que o servidor iniciou dentro da pasta public. Então, ele já carregou o index.php. Então, fazendo isso, ele já tem que carregar as rotas. E já encontrar a rota aqui que eu quero. Então, eu vou criar dentro de helpers uma nova função. Function router execute. E nesse router execute, eu vou colocar um bloco try-catch. Deixa eu dar um... Vou colocar aqui para cima. Vou colocar um bloco try-catch. Aqui vai ser um vardump. Vardump, 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 ph get message. Get message. Opa, message. Certo. Agora, aqui dentro desse try. Eu vou colocar routes, igual. Onde que foi que eu criei as minhas rotas? Foi aqui dentro do routes.php. Então, eu vou colocar require. E vou voltar o nível e pegar... Pera aí, eu estou dentro de helpers. Eu vou voltar o nível, tá certo. Pera aí, o routes, ele está dentro do routes, né? Está dentro aqui, ó. Está dentro desse routes aqui, ó. Então, eu estou dentro do... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar app barra vai ser framework barra... Não, framework não. É app barra routes barra routes.php. Certo. Agora, eu vou iniciar. Vou iniciar, não. Vou executar isso aqui só para ver se dá algum tipo de erro. Está falando o seguinte. Couch on the final function router execute. Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui no composer.json o seguinte. Aqui no autoload, eu tenho que já carregar as minhas funções. O meu arquivo com as funções. E aqui eu vou colocar app barra routes barra routes.php. Agora, eu venho aqui no terminal e coloco composer du, que significa dump traço autoload. Ao invés de eu ficar colocando dump traço autoload, eu coloco du. Perfeito. Agora, eu vou mandar rodar de novo o servidor. E vamos ver se agora ele carregou. Não carregou. Espera aí. Products test. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só tirar aqui em cima. Isso aqui. Tirar isso aqui. Certo. Então, ainda está dando. Couch on the final function router execute. Routes não. Perdão. Aqui é helpers. Espera aí. Estou aqui. App. É framework. Estou pensando nas rotas e acabo escrevendo rotas. Então, aqui é framework barra helpers barra helpers.hp. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Deu de dump autoload. Manda rodar novamente. Agora, venho aqui no navegador. E veja que não deu erro nenhum. Perfeito. Então, já encontrou a função. E também não deu erro aqui dentro do helpers. Na hora que eu dei um require nesse routes.hp. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar router igual a new router. Vamos ver se foi importado aqui em cima. O router foi. Perfeito. Então, agora vai ser router chamando o execute. E o que eu estou esperando por parâmetro nesse método execute? Estou esperando as rotas. Então, passo aqui o routes. Pronto. Agora, vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Venho aqui no navegador. Atualizo. E não deu erro nenhum. Perfeito. Então, agora, dentro aqui de router. Deixa eu só fechar isso. E fechar isso daqui. Aqui no execute vai ser thisPet igual ao pet. A função pet. E também o thisPet, o request, vai ser igual à função request. Lembrando que eu poderia muito bem vir aqui e colocar serverRequest, o RI. E também serverRequestMethod aqui embaixo. Eu acho que fica muito mais amigável eu trabalhar desse jeito. Vou chamar aqui a função. Eu vou colocar aqui embaixo, vai ser thisRouterFound. RouterFound. Pera aí. This. Aqui é router. Então, vou colocar routerFound. RouterFound. E agora, eu vou fazer a lógica aqui dentro desse routerFound para poder verificar se a rota foi encontrada. Então, a primeira verificação vai ser o seguinte. If not is set. Se não tiver setado o quê? No routes. Só que esse routerFound, eu preciso colocar as rotas aqui também. E aqui embaixo, então, eu preciso passar o routes. Routes. Certo? Agora, de novo aqui. If not is set. Routes. No this. Request. Porque você não concorda comigo que aqui no routes, aqui no routes, pera aí, aqui no routes, tem o índice get e o índice post. Então, aqui nesse routes, aqui ó, nesse routes, aqui ó, nesse routes, isso daqui são as rotas que estão vindo daqui. Que estão vindo daqui, ó. Essas rotas que estão vindo daqui, que é esse arquivo de rotas aqui. Então, se eu estou colocando routes, this request, a mesma coisa de eu estar colocando routes vai ser do tipo get ou do tipo post. Então, se existir, no caso, se não existir, daí eu vou lançar uma exceção. Então, vai ser troll, new exception, deixa eu só colocar uma contra barra aqui. Ou, eu venho aqui em cima e importo o exception, coloco use, exception. Agora, não preciso mais colocar essa contra barra aqui. E eu vou colocar a mensagem aqui. A mensagem vai ser o seguinte, route, vai ser route, route, eu vou colocar this path, this path, does not exist, does not exist. E veja que eu estou colocando aqui um troll new exception. Essa exceção vai ser pega aonde? Vai ser pega aqui, dentro do helper, dentro dessa função. Por isso que eu coloquei aqui um try catch nesse execute. Porque se der erro, esse erro aqui, esse erro aqui, esse daqui, vai ser pego aqui. Vai ser pego aqui embaixo. Então, por isso que eu coloquei esse bloco try catch. Voltando aqui. Agora, eu vou fazer uma outra verificação. If not, is set. Eu vou pegar isso daqui. Isso daqui. Espera aí. Eu posso pegar tudo isso aqui. Pega tudo isso aqui. Eu pego tudo isso e coloco aqui. Mas só que agora eu preciso verificar se existe o path. Vai ser this path. Porque o path, você sabe que é o request. Cadê? Esse daqui. Esse daqui. É o request URI. Que é o que vem depois aqui de cima. O que vem depois da URL. Por exemplo, barra product. Isso daqui é a URI. O barra product é a URI. Então, eu estou verificando primeiro se existe o tipo de aquisição. Nesse route, isso vai ser get ou post. E se existe esse índice em específico. O barra product. E aqui eu coloquei somente isso daqui. Aqui eu coloquei somente o barra. Que quer dizer que é a página inicial. Então, se não encontrou nem o tipo de aquisição. E nem a URI aqui nas rotas. Nem a URI. Porque isso aqui é a URI. Esse aqui é o path. E esse aqui é a URI. Quer dizer, esse é o request. E esse é o path. Então, se não existir nem o request, nem o path. Vai lançar a exceção. Que é o que eu estou fazendo aqui. Se não existe o request e não existe o path. Primeiro, se não existe o request. Eu coloco essa mensagem. Agora, se não existir o path. Eu posso colocar também a mesma mensagem. Que essa rota, ela não existe. Certo. Agora, vamos ver se vai funcionar. Se vai lançar o erro. Porque esse produto. Esse produto aqui, ele não existe. Eu vou dar um enter. E apareceu o route product does not exist. Bem legal. Agora, eu vou trabalhar com esse controller found. Mas só que antes, eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser... Como que é? List. E vou pegar o controller. E vou pegar também o action. O que é o controller? E o que é a action? Esse aqui é o controller. E isso aqui é o controller. E esse aqui é a action. Ou seja, a action é o método do controller. Simples assim. Então, eu estou trabalhando list. Controller action. Da onde? Eu vou dar um explode. Explode no quê? No arroba. Da onde? Do routes. Routes. No this request. E this path. This path. Porque aqui nesse router found. Eu verifico se existe. A rota nesse tipo de requisição. E nessa URI. Se existir. Ele passou aqui para baixo. Então, se existir. Eu estou trabalhando com o list. A maneira mais simples de trabalhar com o list. É dessa maneira. Colocar um array. Um array. E agora eu pego. Aqui o action. O controller. E a action. E agora aqui embaixo. Eu vou colocar um. Vardump. Vardump. Vai ser controller. Só vou deixar por enquanto o controller. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou atualizar. É. Não existe. Claro. O produto. Mas a página inicial. Tem que existir. E apareceu aqui o home controller. Perfeito. Por que você não concorda comigo. Que isso daqui. Ele vai retornar isso daqui. Vai retornar isso daqui. Por que eu estou verificando se existe o get. E se existe a barra. Se existir. Estou retornando ele. E estou dando um explode. Estou dando um explode no arroba. E o primeiro é o controller. E o segundo é o action. Então aqui eu coloco. O primeiro é o controller. E o segundo é a action. E aqui eu posso colocar qualquer nome. Não precisa ser controller e action. Para você ver que está funcionando. Vou colocar também o action. Veja que agora. Apareceu também. O home controller e o index. Agora aqui embaixo. Eu vou colocar controller. Namespace. Vai ser igual. App. Barra barra. Ao contrário. Controllers. Barra barra. Barra barra. E aqui vai ser o controller. Controller. E aqui eu vou colocar um vardump. Aqui embaixo vai ser um vardump. No controller. Namespace. Agora você vai ver que vai retornar. O nome do controller. Junto com o namespace. Porque isso aqui é o namespace. E esse aqui é o nome do controller. Esse nome do controller. Eu peguei aqui. Então agora veja que vai aparecer. Um erro. É porque aqui eu coloquei. O cifrão antes. Agora sim. Veja que vai aparecer o app controllers e home controller. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Está aqui. App controllers e o home controller. Porque o home controller. Ele está nesse namespace. Todos os controllers estão nesse namespace. App controllers. Agora eu preciso verificar se o controller ele existe. Então eu venho aqui e coloco this controller found. E nesse controller found eu vou passar o controller namespace por parâmetro. Eu vou passar também o controller. E também vou passar a action. Vamos ver se está certo. O controller namespace. Action. Perfeito. Agora aqui. Nesse controller found. Estou esperando o controller namespace. Que vai ser uma string. O controller namespace. O outro também vai ser uma string. Que vai ser o controller. E o outro também vai ser uma string. String. Que vai ser a action. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Para você. Opa. Um zoom menor aqui. Para você acompanhar. Perfeito. Aqui. Agora aqui dentro. Eu vou fazer aquela verificação. O if not. If not o que? Class exists. Se não existe a classe. No controller namespace. Se não existir. Eu vou lançar uma exceção. Throw new exception. Vai ser o controller. Vou colocar a mensagem. O controller. Vai ser. Eu vou passar aqui o controller. Não existe. Não existe. E agora aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Agora sim. Perfeito. Agora sim. E vou fazer mais uma verificação. Vou verificar se o método. Ele não existe. If not. Method. Existe. Method. Existe. Caramba. Method. Existe. Está aqui. Ele está esperando. Ou. Um objeto. Ou a classe. Então pode ser. Que uma string. Que vai ser. O controller. Controller namespace. Que vai ser o caminho completo. Do controller. E vou passar o segundo parâmetro. A action. Porque veja que eu estou passando por parâmetro. Tanto o controller. Como a action. E agora se não existir. Eu vou colocar aqui. A action. A action. E vou passar aqui. Opa. Action. Não existe. Não existe. Ou melhor. Aqui eu coloquei. Inglês. Então eu vou continuar em inglês aqui. Controller. Controller. Does not exist. Does not exist. Existe. Certo. E aqui vai ser. Né. Action. Does not exist. Does not exist. In. Controller. Vou passar aqui o controller. Então eu estou falando que a action tal. Não existe no controller tal. Perfeito. Eu acho que está tudo certo. E lembrando. Que eu estou colocando aqui um trono. E o exception. Porque eu sei que aqui. Eu estou pegando essa exceção aqui. Nesse cat. Vamos voltar aqui. Agora. Eu vou fazer um teste. Vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Eu vou atualizar. Não deu erro nenhum. Perfeito. Agora. Lá embaixo. Lá no execute. Daí eu posso instanciar a classe. Aqui nesse execute. Eu posso instanciar. Como que eu vou instanciar? Vai ser controller instance. Controller instance. Vai ser igual. A new controller namespace. Porque nesse controller namespace. Que tem o nome do controller. Junto com o namespace. E vai ser controller instance. Chamando o methods. Ou melhor. O action. E eu vou entrar aqui no home controller. E vou colocar um vardamp. No home eu já coloquei. Agora. Vamos ver se vai funcionar. Está aqui. Já funcionou. Já apareceu aqui a home. Fazer um outro teste. Aqui em routes. Eu vou colocar aqui. Vai ser barra. Product. Product. Aqui vai ser product controller. Ou melhor. Aqui vai ser login. Aqui vai ser login. Login controller. Agora venho e crio. Aqui dentro de controller. Vou criar mais um. Vai ser o login controller. e agora vai ser um public function index. E aqui vai ser um vardamp. No index do login. Certo. E agora sim. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só vir aqui. Colocar barra login. Pronto. Está aqui. Index do login. Então esse é o sistema de roteamento simples. Muito, 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 muito simples. Então agora volto. Aqui no. No último. Coloco roteamento. Simples. Criado. Então agora. Eu vou mandar lá para o GitHub. Então vem aqui. Vai ser. Router. Simple. Router. Created. Deixa eu só. Mandar para lá. Perfeito. Acabei de mandar para o GitHub. Eu vou abrir aqui. GitHub. GitHub.com. Vai ser. Template. Curso. Template. Está aqui. O Simple. Router. Created. E na próxima aula. Eu vou. Falar para você. O porquê que eu posso acessar. O Diz. Dentro do template. Isso aqui é muito importante. Você entender também. Antes de eu de fato. Criar o sistema de template. Isso aqui é tão importante. Quanto. Essa aula aqui do buffer. Porque lá dentro do template. Eu vou também. Utilizar bastante. O Diz. Então você precisa entender. Como que eu posso ter acesso. Só o Diz. Dentro do template. Porque lá o template. Vamos supor que aqui. Aqui ó. Eu tenho já. Um template. Eu vou vir aqui dentro de. Cadê o. Framework. Resources. Views. Eu vou criar. Master.php. Vamos supor que aqui. Eu tenha um HTML. Nesse HTML. Eu vou ter acesso ao Diz. Eu vou poder vir aqui. E colocar. Echo. Diz. Alguma coisa. Por exemplo. Escape. Escape no title. Então. Você tem que entender. O porquê. Como que eu tenho acesso ao Diz. Dentro do template. Então. A próxima aula. Vai ser muito. Mas muito importante. Para você entender. O sistema de templates. O sistema de templates. O sistema de templates. O sistema de templates. Tchau.